Olá, este é o Projeto Caracol e neste vídeo nós vamos ver as ferramentas de monitoração do CONF700. A monitoração no CONF700 significa que a gente passou alguma programação para a nossa planta e nós podemos observar o comportamento deste diagrama ladder em tempo real, para ver como esta programação está se comportando na prática. Bem, a primeira coisa que eu tenho que dizer é que infelizmente eu tinha gravado o vídeo de monitoração, mas eu acabei perdendo este arquivo e como eu não vou ter tempo de gravar ele de novo, eu vou ter que mostrar aqui apenas algumas imagens de como funciona este processo. Então temos aqui a primeira imagem para ver como entrar no modo de monitoração. Então depois que você abrir a sua programação, você pode em qualquer página do CONF700 ir neste menu ferramentas aqui e clicar em online para iniciar o modo online do CONF700. Alternativamente, você pode também vir por este ícone aqui, do lado do livro de ajuda. É o ícone para entrar online no CONF700. Uma vez que você clica neste ícone, você vai para a janela de online do CONF700. Então é esta aqui a janela. Aqui você tem os parâmetros de comunicação, que são os padrões aqui, ou você pode também especificar dependendo de como está configurada a sua comunicação. Isto vai depender da sua chave de comunicação no CLP físico. Caso você esteja em uma comunicação específica, você pode também escolher o endereço do equipamento, o endereço Modbus. Temos daí aqui a interface que está sendo utilizada para a comunicação. Aqui neste caso, desta imagem, é a interface Ethernet. A informação do equipamento. Quando você abrir esta janela, automaticamente o seu CONF já vai procurar por um CLP. Uma vez que ele encontra, ele vai preencher este campo com todas as informações do seu CLP. Então ele vai dizer que o equipamento é um LC700, a versão. Se tiver alguma programação, ele vai colocar aqui em configuração a programação que está sendo executada no seu CLP. Vai dar aqui o estado do seu equipamento. E aqui embaixo temos alguns LEDs aqui indicando como está o funcionamento desse CLP. O processo do CLP está funcionando agora, rodando, está parado, etc. Aí temos aqui algumas opções nesta janela. Fechar para fechar a janela. Procurar, caso você tenha feito a procura do CLP e ele não tenha encontrado, você pode clicar aqui para procurar novamente. Parar procura. Esta opção conectar serve apenas para você se conectar com o CLP sem passar nenhuma programação. Então vai aparecer apenas uma janelinha pequena com algumas opções de rodar, parar, etc. Download é para você passar a programação que você tem no seu arquivo para o CLP. Upload é para você receber a programação que está na memória do CLP no seu computador para fazer a monitoração. E a opção de parâmetros de comunicação. As opções que nós vamos mais usar na nossa comunicação vai ser a opção de download para passar a nossa programação. E talvez de vez em quando uma opção de upload para você poder monitorar. Esta opção aqui de conectar, ela é boa só para você colocar o CLP para rodar ou para pará-lo. Através dela você não consegue monitorar o estado do seu CLP. Então caso esta comunicação não esteja funcionando ou você esteja fazendo a primeira comunicação, talvez seja necessário fazer o ajuste de comunicação para escolher por qual interface você vai comunicar o seu computador com a CPU. Então vamos achar a imagem correta aqui. Bem, aqui no menu ferramentas você tem que vir daí nesta parte de ajustes de comunicação e vai ser aberta esta janela da próxima imagem aqui. Então esta é a janela de ajustes da comunicação que vai ser aberta. E aqui você tem o Bald Rate, que é a velocidade de comunicação. Aqui está em 115.200, mas a velocidade padrão quando o Conf700 está na posição de fábrica é de 9.600. A porta de comunicação, no caso de comunicação serial, e a paridade que por padrão no Conf700 é even. Even significa par em inglês, já ODD significa impar em inglês. A paridade padrão no Conf700 é par. E aqui você pode selecionar através de qual meio físico o seu computador está ligado ao Conf700. Se é por um cabo serial RS-232, por um cabo serial RS-485, ou se está ligado por um cabo Ethernet, através do módulo ENET-710. Aqui no nosso caso, nós já configuramos inclusive o endereço IP do nosso módulo ENET-710. Caso você precise de ajuda para configurar esse endereço, você pode também ver o vídeo extra do Projeto Caracol, que a gente falou da configuração do ENET-710. Bem, uma vez comunicado... Ah sim, apenas uma outra questão que eu havia esquecido. Então temos aqui essa janela de parâmetros de comunicação e eu não falei sobre ela. Então clicando aqui a gente abre uma janela, e aqui você pode alterar os parâmetros padrão da sua CPU. Caso a sua chave de comunicação esteja na posição não padrão, esses ajustes aqui vão entrar em vigor. Então temos aqui o ID Modbus, por padrão é 1. Nós não alteramos a nossa planta DTEC, deixamos 1. A velocidade de comunicação da porta P1 e da porta P2 com a porta P3. Nós alteramos aqui, que era de 9.600, a porta P2 e P3. Nós colocamos em 115.200, que é a maior velocidade disponível aqui para a nossa comunicação. Aqui também está tudo em zero, nós recebemos como padrão. Uma vez que você muda essas configurações, você deve clicar aqui nesse botão de enviar, para elas serem enviadas à CPU. E elas só serão aceitas, ou seja, elas só vão entrar em vigor, se você mudar a chave de comunicação na sua CPU, no módulo físico, para a posição não padrão na comunicação. Aqui, fazendo apenas um adendo, que a gente está falando de parâmetros padrão e não padrão, esta aqui é uma foto da nossa CPU, do CLP, e aqui nós temos quatro chavinhas, né, deep switches. Então estas chaves vão controlar os parâmetros de comunicação, especificamente esta quarta chave aqui, esta última chave. Então, quando ela estiver para a esquerda, o CLP vai comunicar apenas pelos parâmetros padrão, que já são de fábrica. Agora, quando ela estiver para a direita, você pode definir parâmetros personalizados para a comunicação do seu CLP. Temos também aqui uma opção de clock, para ver como está funcionando o relógio da CPU. A nossa CPU estava sem bateria, então quando a gente clicava aqui, a gente ia ver os ajustes do relógio, dava que estava sem bateria, energia da bateria de lítio descarregada. Quando o LC700 está sem bateria, também ele não consegue salvar a programação. Então, toda vez que você desliga o CLP, ele perde a programação que estava salva. Mas, sem muitas delongas, vamos para a parte de monitoração. Então, uma vez que você fez o download ou o upload, você vai entrar nesta janela aqui. E aqui temos a janela normal do seu Conf700, mas aqui temos uma barra de ferramentas especial que só aparece no modo de monitoração. Então, temos aqui algumas opções. Temos aqui os LEDs indicadores do estado. E essas quatro opções aqui, esses quatro ícones, são muito importantes. Este aqui é o ícone de executar. Então, aqui você clicando nele, nesta bandeirinha, você roda, você põe para rodar a programação do CLP. Clicando novamente, você para. Então, ela vai deixar de estar rodando e ela vai para o modo parado. Aqui você tem as opções de congelar entradas e saídas. Essas duas opções, elas funcionam de forma parecida. Quando você congela as entradas, o Conf700, ele para de atualizar o valor das entradas digitais ou analógicas. Então, digamos que você estava com uma botoeira apertada quando você mandou congelar as entradas. O Conf700 vai continuar interpretando que essa botoeira continua apertada, mesmo que fisicamente ela já tenha sido solta. Então, aqui você fica com o estado das entradas congelado até você desativar essa opção. E congelar as saídas funciona mais ou menos do mesmo jeito. Você vai congelar o estado que a sua saída estava quando você apertar esse botão aqui. Então, se você tinha uma bomba ligada, um motor ligado, esse motor vai ficar ligado enquanto você estiver com essa opção aqui marcada. E temos aqui a opção de saídas fail safe, que são as saídas de segurança. Então, o Conf700, ele tem uma opção de configurar valores de segurança para as suas saídas. Por exemplo, você pode configurar que o seu conversor estático, para dar um exemplo da planta, está sempre inibido. Então, quando você coloca nesse módulo, o Conf700 vai carregar os valores de segurança das suas saídas, para evitar qualquer problema que possa ocorrer no seu processo. Ah, as saídas, os valores de segurança da saída, podem ser configurados também aqui nas configurações de módulos, na verdade, da tabela global. Então, uma vez que você está editando aqui o seu diagrama ladder, está no modo de monitoração, você pode usar essas opções aqui. Então, a primeira opção aqui é para você ver a monitoração. Então, aqui você vai ver a energia fluindo do barramento ladder, por assim dizer, para os elementos. Esta segunda opção é para mostrar o estado físico, o estado lógico das suas entradas e saídas digitais. Então, aqui vai aparecer um número zero, um número um, dependendo da conexão elétrica, da alimentação das suas entradas e saídas. E esta última opção aqui é para monitorar o estado dos blocos analógicos, os blocos de função. Então, uma vez que você tem um bloco de função aqui na sua rede ladder, você vai poder ver qual é o valor analógico que está passando em cada entrada e em cada saída daquele bloco analógico. Aqui do lado temos duas opções de edição. Então, uma vez que você está no modo de monitoração, monitorando a sua programação, você pode editar essa programação online, sem precisar desconectar do CLP. Então, temos aqui este primeiro ícone, que é o modo de edição online. O modo de edição online permite que você altere alguns elementos. Então, você pode trocar o contato aberto para um contato fechado, por exemplo. Permite que você altere as tags do seu elemento. Então, você pode trocar uma tag que vai para uma saída digital, para uma saída analógica, por exemplo, alguma coisa assim. E durante esse modo de monitoração, esse modo de edição online normal, apenas a edição online do CLP, você pode continuar monitorando o estado das suas entradas e saídas. Então, este primeiro modo de edição aqui, o modo de edição online, permite que você continue monitorando as suas entradas e saídas, mesmo enquanto você faz alterações. Então, você pode passar essas alterações para a CPU depois, e ver como elas vão se comportar. Já este segundo botão, este último botão aqui, é o modo de edição online completa. Ele é mais poderoso que o modo de edição online, mas ele não permite monitorar as suas entradas e saídas, a partir do momento que você começa a fazer alterações na sua rede lógica. Então, uma vez que você alterou um contato aqui, o modo de monitoração já é suspenso. Então, você pode fazer alterações ainda, você pode fazer alterações até mais profundas. No modo de edição online comum aqui, você não pode inserir elementos novos. No modo de edição online completa, você pode. Você pode alterar também módulos virtuais, da página de módulos, e outras coisas sem desconectar do seu CLP. Mas o modo de edição online completo, ele não permite que você continue monitorando, uma vez que você começa a fazer as suas alterações aqui na rede ladder. Então, você tem a opção de monitorar, você tem aqui as opções de edição online, e temos aqui os LEDs, né? Só falando um pouco sobre como funcionam esses LEDs. O LED roda é quando a programação está sendo executada. O LED para é quando a programação está parada, né? O CLP está no modo parado aqui. O modo forçar é quando estão forçadas ou as entradas ou as saídas. E o modo falha é quando ocorre alguma falha na sua comunicação. Então, a partir desses dados, você já consegue saber como fazer uma monitoração através do CONF700, e como se comunicar com o seu CLP e também fazer edições na rede ladder a partir da página aqui de monitoração. Então, é isso. Nesse vídeo, nós vimos um pouco sobre a monitoração no CONF700. Infelizmente, não pudemos mostrar o vídeo real na prática, mas conseguimos ver as principais funções do modo de monitoração do CONF700. Então, muito obrigado por ter visto esse vídeo e até mais!